Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo começando aqui no canal da Soul Riders e hoje galera nós vamos fazer mais um pedido dos nossos inscritos que é quais motos a gente teria na casa de 50 mil reais. Vai ser o mesmo esquema dos outros vídeos, selecionamos três estilos, três propostas de motos, uma do segmento custom, custom em geral, sem distinguir se ela é uma custom touring, se ela é uma custom antiga, clássica, enfim, não importa, uma esportiva, ou seja, uma moto com pegada esportiva, seja ela naked, seja ela carenada, seja ela uma sport touring, que é o caso de diversas motos, e uma com as características aí três, seja ela birre três, seja ela uma trilha pequena, não importa, né? Então hoje vai ser 50 mil reais, eu escolhi três motos, o Guilherme escolheu três motos, a gente não sabe quais foram as escolhas um do outro, mas antes de começar o vídeo, galera, eu já peço pra vocês que se inscrevam no nosso canal, confiram também os últimos vídeos, os cards que eu vou deixar aqui em cima, e também deixar aquele like, o like é muito importante pra gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo pra vocês. E se não gostou, também é válido deixar aquela sugestão aí nos comentários, que a gente responde todos os comentários. Vale se lembrar que é a nossa escolha pessoal, não a melhor escolha pra vocês comprarem, pois falaram, é minha escolha pessoal, é a escolha pessoal do Felipino. Com base, né? No gosto do Guilherme, no gosto do Guilherme, então pode ser que tenham motos iguais, pode ser que não pode ser, tem a léa bruxa, pode ser, né? É o gosto pessoal, cara. Isso aí, não são, não importa se é sensato, se não é sensato. É, exatamente, é o que eu te indico a comprar, é o que eu compraria. Então vamos lá, vamos começar por o que aí? Quanto faz, cara. A gente tá com a colinha, né, tradicional, vamos começar. Pode ser. Começa de treio, sei lá. Pode ser, vamos lá, eu acabei de mudar minha treio antes de ligar a câmera pra começar a filmar, mas vamos lá, tô até com a camiseta aqui, ó. Tiger Explorer, a Tiger 1200 XC. Eu tinha escolhido uma 800 XC-A, ano mais novo, mas aí eu optei por uma 1200 XC, ano 2015, motocicleta aí sensacional, puta de um motor, controle de tração, controle de velocidade cruzeiro, ABS, motor, forte fracasso. A galera aí que tá vendo vídeo já andou de Tiger 1200, é um canhão, eu olhei BMW 1200, mas dessa vez eu quis trazer a Explorer, que é uma moto que em termos de moto na mão, eu acho ela, tipo, pilotagem, eu acho ela melhor que a GS, que a BMW GS. E é um motor que eu curto pra caramba, é uma moto já com roda arraiada também, na versão XC. Então essa é a minha escolha, Tiger Explorer XC, a famosa Tiger 1200. Bom, eu fui de, a minha trail também fui de 1200, só que é a minha preferida, a minha 1200, a minha big trail preferida, que é a R1200 GS. Cara, não tem, o Dodge BM que a gente teve aqui na loja, infelizmente na época do canal a gente não conseguiu gravar nenhuma, né, a gente ainda não fazia vídeo pro canal, tem só um vídeo de GS e é uma rally ainda 2012, né, mas a que eu escolhi é uma R1200 GS Premium, tá, eu achei motos 2014, procurando bem achei 2015, mas 14 ou 15 não, tanto faz, né. Eu pegaria Premium porque eu curto o farol full LED dela, eu curto a suspensão ESA também, eu não sei se a Premium, todas elas vêm roda arraiada, se tem roda de liga leve e roda arraiada, agora eu não me recordo. Você encontra aquele pacote na roda de liga, você encontra o pacote que é igual o da de roda arraiada, tipo, farol LED, suspensão ESA, a gente teve uma inconstituição. Lembra a vermelha? Claro, a vermelha era a moda de liga leve, farol LED, suspensão ESA, e eu não faria assim, ah não, eu quero uma Adventure, e não curto, já falei em outros vídeos que no meu uso, eu não, eu acho a Adventure, a 1200 já é grande, mas a Adventure é um trampolho, é aquela coisa larga, eu curto moto mais enxuto, um pouco mais magra, a 1200 me agrada muito por conta do boxer também, o torque tá toda a vida, é uma moto de cheio torque mais cedo que a Tiger. Embaixo ela, só que a Tiger, lógico, a Tiger tem vantagem na estrada, e a AGS tem mais vantagem na estrada. E eu sou fofozão, cara, é que me dizia entre a GS, o dia que eu puder ter uma moto para uso pessoal, sem envolver nada na loja, eu acho que é uma das motos que eu não queria fazer. Vamos lá, eu ia fazer um comentário sobre a, nós estamos com duas concorrentes basicamente, só que as duas motos assim, se comportam bem diferente, bem diferente, e a GS vem mais equipada. A BMW da BMW, é a Tag no RIT, não, 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 não. A, dispensão eletrônica. Exatamente. A Tag até existe um modelo sustentável, mas é aquela, não, não. É, mais novo e versão topo, né? E aqui eu peguei intermediário, é a XC. Então, tanto uma quanto são excelentes motos que já tivemos aqui, mas assim, é como a gente falou, é gosto pessoal. Eu sou fã da RM18GS Eu também, eu até ia escolher a Jess Eu achei provavelmente os mesmos alunos que tu achou Eu pesquisei Só que eu quis trazer a TAG porque eu gosto muito da TAG E eu realmente ficaria em dúvida entre as duas motos Eu não ia comprar de cara Eu ia ver bem Porque eu gosto muito das duas Eu já não ia nem ver a TAG Eu acho que a maniabilidade dela Apesar de ficha técnica Se eu não me engano, ela é até mais leve Dependendo da versão Só que na hora que tu pega, tu sente muito mais Mas tu sente mais o peso mais parado Só que andando eu acho a TAG Muito mais na mão do que a Jess Mas é aquele negócio Então vamos lá Vamos de custom Eu peguei Eu ia no xodózinho Mas eu mudei para a Street Glide Ardei a Street Glide Em 2012, que são os primeiros anos da Street Glide Eu achei o anúncio de uma Muito bonita por 47.000 Uma moto bem nova 42.000 km Que é bicharia para esse tipo de moto Principalmente pelo ano 2012 É uma moto que eu curto bastante tanto Quanto as Ultra E ali na ocasião Foi uma moto que eu achei muito bonita Que eu também teria Eu prefiro a Ultra Mas eu trouxe a Street Glide Porque me agrada muito também E eu tendo uma Ultra Eu jogaria o kit de removedor Removedor do Tupac Então eu posso até citar uma Ultra 2012 Que é o meu preço de dança E arrancar a prazer E arrancar a prazer Inclusive tem um vídeo no nosso canal Que a gente mostrou Uma que tem um removedor A gente só não mostra tirando Mas ela mostra que tem um removedor Tupac Eu escolhi essa porque Na ocasião ali O anúncio da moto Me chamou mais a atenção Que os anúncios de Ultra Que eu vi E eu vou te dizer A Ultra comparando com a Street Glide O que que me agrada mais da Ultra É que a Ultra Olhando de frente Ela tem o farol auxiliar A frente é mais imponente É mais gorda É mais imponente Vamos fazer essa gravação de novo Que eu vou escolher a Ultra Agora já foi E também aqueles Faring O de baixo A caneleira A caneleira Que já vem Na Ultra Faring Lauer Se eu não me engano Não é minha carenagem Na tradução Acho que é A carenagem É o que eu vi Na época que eu tinha Electra Que ela tinha E a Street Glide Se eu olhar de frente Uma original Ela só vem Que mata cachorro Que é a pegada Da Electra Classifica Então ela fica Grandona de cima E olhando de baixo Ela fica mais Falta alguma coisa Enquanto aqui na Ultra Não Exato Depende do ano Da Ultra E do modelo da Ultra Eu falo da Electra Glide Ultra Limit É que a Electra Glide Classic Não vem A Electra Ultra Mas é que muita gente Botava Igual aquela Que ela tinha Foi instalado Original Mas foi instalado Para quem não souber O que a gente está falando Eu vou deixar Uma foto Vou deixar Da Street Glide Que não vem Essa carenagem Baixa E vou deixar Uma Ultra Que já vem Eu acabei optando Pela Street Glide Porque Provavelmente A maior parte do tempo Eu ia usar Sem o Turpe Ela já vem Com o banco menor Cara Minha custom Eu fiz Um pouquinho Diferente Geralmente Eu pegava Uma moto Que a casa De preço Mesmo Dela Era a casa De preço Do vídeo Assim como Todas as outras Dessa vez O que eu fiz Eu peguei Uma Road King Eu sou fã Da Road King Acho uma máquina Cara O visual dela E o que eu queria Eu queria pegar Uma Road King 2011 2010 2011 Mais antiga E com essa Diferença de preço Dos 50 mil O que eu ia fazer Eu ia montar Ela chicana Eu já ia comprar Uma roda 21 Ia fazer Uma mala Em fibra Ou em ABS Alongada Pintar a mala Da cor da moto Botar um guidão Um guidão curvo Ia ver se eu conseguiria Baixar a moto Dar uma rebaixada Nela Então o que eu queria Eu ia pegar Uma Road King Mais antiga Daria até Para pegar Uma Road King Mais nova Eu achei Anuncio de Road King Bem nova Na faixa de 50 mil Mas eu ia optar Por uma mais antiga Pegar de ano inferior E com essa diferença Para fechar o 50 Roda Guidão Mala Pintura Enfim Ia deixar ela Completamente personalizada Lógico que não iria Sobrar dinheiro Para pintura Só para pintura Dos Beggar Ali Da mala alongada Mas se fosse mais antiga Eu ainda iria Escolher a linha Uma aqui Cara eu botei 11 Olha eu Estive no Google agora Sabe É E outra Eu sei que Os anúncios Estão bem loucos Então tem muita Rodinha em 2011 Que está a 50 mil Eu já achei Várias Rodinha em 2011 Por 50 Quanto que era Mota que antigamente Era bem menos A FIP De uma 11 É 47 Hoje 46 e pouco Então provavelmente Eu ia ter que optar Para uma RK Até mais antiga Mas eu acabei Botando 11 Porque eu achei Alguns anúncios De motos Na internet Abaixo Eu acho linda O pessoal geralmente Faz com Relipés De look Só que o porte Dá Ou de king É outra coisa Na YouTube Eu até peguei Uma moto Com uma margenzinha Para fechar Os 50 Também Para poder Dar aquela Tata de pintura Se eu pegasse Uma boa de mecânica Sim Daí Daí Se eu pegasse Um aluno De mecânica Daí Iia faltar dinheiro Vamos de esportivo Então Vai lá Esportivo Eu peguei Uma Kawasaki ZX10 ZX10 E tu acha De 50 contas Acha 50 contas 50 pilas Eu achei Algumas Nessa faixa De ano 14, 15 Mas eu achei A única Se iria Nessa faixa De preço Talvez Encontre Só um pouquinho Mais caro Mas isso aí Tem uma surpresa Mas aí Não A princípio Parece uma moto Muito bacana 49 pilas 49,500 Ali no limite Sabe onde eu estou É o Parece Uma moto Parece Uma moto Bacana Pelo de foto Não é Pelo de foto Não é Parâmetro Exatamente Banado Porque isso a gente Acontece muito Tu vê as fotos Lindas Maravilhosas Mas eu achei Que estava justo Porque ela estava Eu achei que realmente Pode ser uma moto bacana Sabe por quê? Porque ela era mais cara Desses anos Aí pode ser que realmente Esteja bacana E é um moto Que tem três níveis De controle de ação Tem três níveis De moto de pilotagem De potência Tem amortecedor De direção eletrônica É uma moto Bem topa Bem completa Mas é E forte A cara não É eletrônica É óleo Mas é aquele óleo Que tu mexe na mão Não é? Não é eletrônico Na SE? Eu acho que não Eu acho Não sei Mas eu acho Que a ZX10 É um amortecedor Mas aí na básica Ah é? A SE é diferente? Exatamente Enfim Não sei Muda controle de ação Cara eu fui De Kawasaki Também Eu fui Na verdade Eu já escolhi Essa moto Só que dessa vez Eu fui na mais nova Que é a moto Que eu acho Um espetáculo ZX6 Só que é o seguinte ZX6R 2020 Nova Bem nova Lançamento Essa que lançou Por último Cara eu achei Que lindo Essa moto Por 50 mil Anunciada Bem nova Tá? 50 mil A pedida As demais São 52 53 Mas às vezes O cara consegue Negociar O próximo De 50 mil Essa moto Cara É top demais Eu já falei Até da tecnologia Da ZX6 Nos outros vídeos Essa mais nova Conseguiu ficar ainda superior Agora ela é toda full Tem controle de tração Tem mapa de pilotagem Tem ABS Tem ABS desligado Cara a moto É sensacional E outra coisa Não é só por isso É porque o design dela Me agrada muito E o ZX6R Ela é uma moto Elas não são aquelas Mota grande Grosseira Tipo um R1 A R1 Ela é grande A Red Mill Também A Kawasaki Tantas ZX6 Quantas ZX6 Elas são mais enxuta Elas são compactas Então parece que é uma moto Que tu encaixa Ela E ela te veste Que é o que tem que ter Para pegar Da moto Sabe que motos Que eu acho Que é a Daytona A Daytona Do Nane Street Triple 765 775 É tudo moto Na mesma pegada É mais enxuta Parece que é uma moto Que casa Perfeita É uma moto Muito bem pensada E essa ZX6 Essa 2020 A gente teve uma ZX6 Aqui em 600 Aí mudou para 636 E veio essa nova 636 ZX6R 9 2020 Ela consegue ser mais compacta Que antiga E mais forte E mais tecnológica Então pensa Cara É uma máquina E o design da Kawasaki É animal Os caras Tem um acertando Eles capricham Por exemplo A 400 aqui É uma moto Que é uma moto Tipo De entrada Que tem um capricho Violento no desenho Assim Tu vê os recortes Ali É uma moto pensada Não é Produzida só para fazer A Ninja 400 Que é a Karenadinha Ela lembra muito Uma ZX6 É a mesma linguagem Assim Só que lógico A ZX6 É 4 cilindros Bem mais bruta Então essas seriam As nossas escolhas Eu fui A minha esportiva Eu fui de Karenada De novo ZX6R 2020 Custom Road King Eu até citei 11 Mas eu acho Que pelo fato Dos valores Hoje de agosto Eu terei que pegar Uma 8 Uma 7 Alguma coisa nesse sentido Tranquilo Não importaria E treino Eu fui com a minha moto Preferida R1200 GS14 Quem sabe uma 15 Eu fui Custom A Street Club 2012 Esportiva ZX10 E treino A Tiger Explorer Que é a Tiger 1200 Eu pesquisei ZX10 Eu gosto muito Mas eu não optei Porque eu não vejo Eu de mim Eu não acho Que precisa disso Acho que A ZX6R O precisar não precisa Do que? Tem dinheiro para comprar O precisar não precisa Do 1500 Da Ali Vai 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 É isso aí galera Muito obrigado Porque se for de mil Uma está de jéssimo e duzentos É Mas é uma Tessa aí É Contou grande É legal Ah falando sobre Os próximos vídeos A gente chegou agora Nos 50k E nós vamos mudar Algumas coisas Vamos trazer um vídeo Um pouquinho diferente Que seria o que mesmo? A gente Até então Para fazer um conteúdo Mais enxuto Para não ficar aqui Muito tempo Falando Porque assim A gente Se explorar Cada segmento A gente traria Dentro da esportiva Tu traria a esportiva pura Que é a carenata Tu traria naked Tu traria Um esporte Como dentro da custa Tu tem a bobber Tu tem a custom Mais tradicional Clássica Tu tem aquela moto Sim Ou então Aquelas motos Com a pegada da V-Rod Que são as custom Mais esportivas Exatamente Então Se a gente fosse Destrinchar Cada segmento Ia ter muita opção Dentro de cada segmento Ia se tornar um vídeo Massante É um vídeo Muito longo Por isso que a gente Optou por pegar Uma com pegada esportiva Sendo ela Naked De carenada Ou aquela Esport Ou então Em geral Custom em geral Ou treino em geral Para não ficar Então Para ser um vídeo Mais sucinto Então Nós vamos E a gente Vai agora fazer Estipular algumas Faixas de preço E escolher Dentro de cada segmento Que cada um Compraria Então Dentro da Carenada Dentro da Naked Dentro da Bobber Dá uma Destrinchada Maior Daí Avulso Em vídeos Separados E lógico Nós não vamos Parar também De fazer Essa série De vídeos Fizemos 20 30 40 50 Vai ser Difícil Mas queremos Pegar uma Faixa de preço Abaixo De 20 Também Tem bastante Seguidor nosso Que curte Esse tipo De moto E também Queremos pegar Uma faixa De preço Maior Mesmo Que a gente Sabe Que com 30 40 De comprar Boa parte Das motos É sempre Legal Ter uma faixa De preço Um pouquinho Diferente Então é isso Muito obrigado Por quem ficou Até o final Não esquece De deixar Aquele like Se não Deixou Ainda Se inscrever No canal E acompanhar A sua Rádio Também No Instagram O link Do Instagram Está na descrição Nesse vídeo Valeu Rapaziada E até o próximo vídeo Valeu Esse estejo Valeu É muito É você Que É você Tchau